Por que estamos comendo assim mesmo? Porque seu pai sempre fica com inveja do que tem no prato ao lado. Mas por que todos temos que fazer assim? Porque ele sempre chora quando é o primeiro a acabar. Nicole, a operação Grama Mais Verde falhou. A corrente foi quebrada. Estamos perdendo calorias. Repito, estamos perdendo calorias. Qual é o problema, Gumball? Não gostou da janta do Darwin? Eu não quero falar disso. Gumball deu uma cabeçada na pena e agora não pode mais falar com ela. Eu quis dizer que eu não quero que ninguém fale sobre isso. Tadinho, vem aqui. Tudo bem, filho? Você não comeu nada. Relaxa, mãe. Eu sou grandinho. Vou ficar tranquilo. Obrigada. Gumball, eu vim pra... Estava chorando? Não. É que os meus olhos soam muito. Calma, isso é nojento. Sim, eu estava chorando. Eu vim dizer que eu vou mudar de escola. O papai acha que é melhor. Como é que é? Desculpa, meu francês Penny, mas isso é o maior baguete. Não é legal você ser proibido de ser quem você é de verdade. Mas não tem outro jeito? É impossível. O que você quer que eu faça? Seja você mesma. Saia dessa casca. Mas talvez você não goste de mim de verdade. Não tem como isso acontecer. O que quer que tenha aí dentro, nós podemos dominar juntos. Juntos? Isso, juntos. Tem razão. Tem razão. Eu vou sair. Isso, liberte-se, Penny. Tá bom. Vamos lá. Eu vou ser... Eu mesma. Como é que é? Você... Você está... Você está... Que porra, eu tô feia. Não, você está... Eu tô nojenta, não tô. Não, Penny, eu te achei... Olha pra mim! Não, não, conta! Não, Penny, espera. Você está... Extraordinária. Não! É um trágico mal-entendido que poderia ser facilmente evitado se ele tivesse terminado a frase a tempo. Penny, por favor, espera. Campbell! Penny, deixa eu terminar. Por favor, pare de fugir. O meu suor está chegando nas calças. Campbell, pare de tentar. Já falou demais. Como é que eu queria amar isso? Harold, faz alguma coisa. Não se preocupa, amor. Eu resolvo isso. Alô? É do controle de animais? Sim, sim. Preciso de ajuda. Com o que parece, é como se fosse uma vaca marombira, mas... Mais feia. Penny, volta! O que? Você saiu da sua casca? Pois é, ela está linda, não está? O que você fez? Transformou ela numa aberração? Uma aberração? Por ser tão bonita. Ela parece um porco. Linda demais. Com certeza. Transformou a minha filha num monstro? Claro! Caminhão monstro? Por favor, fala pro meu pai que o monstro vai morar na floresta com os outros bichos. O quê? Eu queria saber por que minha filha está com raiva depois que eu chamei ela de aberração porque monstro. E com todo respeito, eu tenho que mandar você calar a boca. Pensa no que você fez. Você entende que estava errado? Ótimo, mas não se torturem por isso. Educar é difícil. Tá, agora abre o capô. Não vou te deixar ir embora. Deu bom, não? Você vai ser ajudado. Cuidado!